olá beautiful people bem gente estou aqui agora para ensinar essa beautiful people pessoal todo a como enviar um vídeo completo para o youtube eu já fiz um vídeo a falando sobre isso mas utilizando o sony vegas então agora vou falar sobre como fazer isso utilizando o move make que é o programa que todo mundo tem no computador então vamos lá todo mundo tem a maioria que tem você vai abrir o seu o movimento utilizando aqui no caso move make do windows lá que é do windows 8 ok mas se você tiver usando os outros move make também é preciso ser feito o processo vai ser um pouquinho de um pouquinho diferente mas igual então presta atenção entender primeira coisa abrir o programa você vai pegar a capa do cd beleza vamos lá procurar a capa eu já tenho os meus cds aqui e vou pegar a capa do meu cd que vai ser essa daqui por exemplo só que para você enviar para o move make você tem duas opções você vai enviar a capa normal do tamanho que ela está ou você vai colocar essa capa no tamanho de uma tela normal de um vídeo então o tamanho normal seria mais mais ou menos mil novecentos e vinte por 1080 tá eu costumo a fazer a modificação ou seja aumentar a foto para ela ficar em tela cheia então já tenho essa que vai ser a foto eu vou aumentar ela para eu enviar ela para o windows para o move make então eu clique em cima da foto clique com o botão direita na verdade na em cima da foto vem até o pente ou senão se você tiver o pente fácil aí é só abrir a foto no pente aí eu venho na opção redimensionar clique em pixels e desmarca essa opção aqui manter a taxa de proporção eu vou colocar 1920 horizontal e 1080 vertical dou um ok eu tenho duas opções ou eu salvo a foto quando clicar em salvar aquela foto minha que tava lá no no programinha ela vai ficar grandona assim como eu não quero que ela fique grandona assim eu vou clicar vou dar um outro nome vou ficar vou criar uma outra foto com nome diferente para que ela continuava do jeito que tá porque eu não vou salvar isso e que é criar uma nova foto que tenha os parâmetros que eu preciso aqui para enviar para o move make então vamos lá eu vou em arquivo salvar como posso escolher qualquer um daqueles formatos lá e vou colocar um novo nome é cd novo cd novo para saber e salvo tá salvo lá agora eu posso fechar essa janela a minha falta tá vendo ela não foi modificado e nada continua aqui e agora eu vou por arquivo que eu criei chamado cd novo cadê 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 cd novo aqui ó cd novo e agora aqui a foto está no parâmetro de tela cheia para vídeo vou pegar essa foto eu vou arrastar até o move maker e como vocês vejam ele ficou em tela cheia a foto ficou em tela cheia vamos porque nós não tivesse feito isso eu não tivesse colocado a feito isso com a foto vamos desfazer aqui voltar aqui na setinha e agora eu vou puxar aquela outra foto minha que eu não redimensionei não mudei nada vou arrastar ela e colocar aí ficaria assim aí ficaria essas duas faixas pretas o tempo todo no vídeo como eu não gosto disso acho que fica assim fica tão estilístico sei lá fica tão bonito eu prefiro então redimensionar a foto para que ela fique em tela cheia no windows live ok aí então que que eu vou fazer eu vou pegar as músicas né as músicas que compõem o cd vou até a pasta onde elas estiverem vamos lá procurar minhas músicas e agora eu sou adele né então adele vamos porque seu cd tinha 10 músicas tem a outra tanto faz é só selecionar todas você vai arrastar até o programa e elas vão ser colocadas todas no programa você arrasta aqui para ficar no comecinho é presta atenção que às vezes aparece assim ó como se você tivesse se como se as músicas não tivesse ido para o programa na verdade elas foram é porque o tempo da foto é menor do que o tempo das músicas então você vai ter que saber quanto tempo de música que você tem para você aumentar o tempo da foto quiser fazer vai clicar na foto e você pode ver que um tempo de duração essa foto vai durar só sete segundos então você precisa aumentar a quantidade de segundos para ser igual a quantidade de segundos das músicas todas juntas vamos colocar aqui 800 800 significa que esse vídeo ele vai durar 13 minutos e 20 vamos aqui tirar o zoom para a gente ver todas para ver a gente ver o projeto com mais nitidez né eu venho aqui nessa opção em vez do mais eu vou por menos 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 tá vendo aqui já duas músicas apareceram mas na verdade enviei foram três músicas então como elas ficaram uma longe da outra eu vou clicar nela e arrastar trazer uma aqui pro lado da outra vou pegar essa aqui arrastar pro lado da outra ok agora deu certo música um música dois e música três e de fato a foto ela vai durar até um pouco mais que daqui até aqui e depois vamos acabar o que eu faço eu posso vim até aqui e tirar um pouco mais de segundos então vai ficar setecentos e oitenta setecentos e oitenta dá parece que setecentos e oitenta deu ficou as três músicas e aí depois se você quiser é só reproduzir e ouvir para ver se a música vai terminar no tempo certinho tá bom você clica aqui no no reproduzir e vai produzir eu não vou reproduzir porque é uma música da delhi então se eu clicar na música da delhi esse vídeo aparecer lá direitos autorais da delhi então não vou dar direitos autorais para delhi ok por isso que eu não vou reproduzir mas você pode produzir normalmente aí para você verificar se está tudo certinho estando tudo certinho é só gente correr por abraço você vem pro início aqui e salvou tá você pode escolher se você vai salvar em alta definição quem em hd né em 1800 px é a proporção e salvar normalmente o sol vim que quer uma vez e vai ser salvo e basicamente é isso muito fácil e depois enfiar enviar seu vídeo pro youtube tá se você quiser também você pode colocar o nome das faixas que se falar isso mas você também pode colocar você vem aqui em legenda e aí a legenda vai aparecer em algum lugar aqui cadê ela aqui ó a coisa ruim que o movimento esse movimento meio que ele é muito desorganizado em vez de colocar tudo certinho no tempo certinho ele fica desorganizando tudo precisa mostrar para ele onde fica as coisas então se a foto dura setecentos e setecentos e oitenta segundos digamos assim entre aspas a legenda também tem que durar o mesmo mesmo tempo tá então deixa eu colocar mais um aqui para ver a legenda melhor vem aqui na legenda vem aqui na legenda ela tem que ficar maior para eu ver né vem na legenda cadê vamos dando a legenda ué isso a legenda aqui ó ela apareceu aqui olha aqui apareceu duas vão tirar outra aí a legenda clica duas vezes nela eu posso escrever por exemplo a o nome das faixas por exemplo faixa um te amo o espaço faixa dois te quero eu posso escolher em qual lugar que vai ficar aqui ficar ficar no cantinho mais ou menos aqui posso escolher qual que vai ser o modelo né e do título e posso escolher também tamanho e tudo isso vai aparecer no vídeo clico fora e já fica tudo lá é só aumentar um pouquinho mais aqui a faixa não acho que ela deu deu certinho aqui ó a faixa já foi basicamente ela vai até quase final do vídeo vamos colocar aqui até setecentos e oitenta que ao mesmo tempo da foto para acabar todo mundo junto tá vendo aqui ó a legenda vai acabar na hora certinho a música também e a foto também deu tudo perfeito total do projeto treze segundos aí então agora sim você pode salvar se quiser em HD escolhe a opção aqui para monitor em alta definição e prontinho o seu vídeo vai ser salvo o seu cd vídeo o seu vídeo cd vai ser salvo e vai estar só passando no youtube beleza se inscreva no meu canal gente beijo e fui 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 se inscreva no canal no canal gente beijou eu